Essa poesia é uma poesia que eu quero oferecer a todos os amigos presentes aqui nesse estúdio, que está iniciando agora aqui na Vila Dom Pedro Campo Larva E essa poesia ela traz por título o buchincho de um grande músico gaúcho, comentarista, também repentista Caetano Brown Vamos lá então, o buchincho Guitarreiro, um lá menor por gentileza O buchincho, certa feita Eu fui chegando de curioso Que o vício É que nem sardoso Nunca para nem se ajeita Baile de gente direita e o vide pronto Que não era Na noite de primavera Gaguejava voz de um tango E eu Sou louco por fandango Que nem pinto Em um rancho de Santa Fé De pau a pique Mas oi galen Carrapato Pequeno Era o dono do buchincho Me oitavado Meio O indio Não há quem pinta Direito a janela Carrapato Puxotes Abaixo de tiroteio Ai Descutava o floreio Da cordeona do mulato E pra encurtar E pra encurtar o relato Que eu me mandei pro outro lado Cruzei o uruguaianado Com o zaine é um capicho E a história desse buchicho Faz parte do meu passado Muito obrigado Saudade Saudade Saudade